E aí galerinha, estamos hoje e eu vou corrigir o nosso exercício da aula que eu passei para vocês na aula passada. A nossa primeira questão é a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendo que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados de área verde por habitante. A área verde mínima, Y, que deve ter uma cidade, é dada em função do número de X de habitantes. Qual a função que representa essa estatística? Pessoal, essa questão, galera, ela é razoavelmente fácil. Nós temos que prestar atenção que ela diz que a área verde mínima deve ter uma cidade, é dada em função do número X. Ou seja, logo o Y vai depender de X, tá bom? Como o Y depende de X, logo o Y vai ser a minha imagem, tá bom? Porque eu dependo de X para resolver. Logo de cara, eu já elimino essa e elimino essa, tá bom? Essa daqui é lógica, pessoal, X igual a 7X não pode, né? Não tem nem Y, tá bom? E também logo de cara dá para eliminar a letra B, tá bom? Logo de cara, já sabe que a resposta é a letra A, né? Isso pode eliminar ação. Mas, essa questão, galera, é fácil. É só para a gente saber que a questão já diz o Y não depende de X. Logo como ele depende de X, ele vai ser o resultado. Então, 14X, ou seja, aqui que vai ser um alterar. Se eu tiver 1 metro, Y vai ser igual a 14. Se eu tiver 2 metros, Y vai ser igual a 28, tá bom? Essa questão, galerinha, é uma questãozinha fácil, tá bom? No nosso exercício. Partir para a próxima questão, pessoal, que a gente tem. Uma questão também razoavelmente fácil. Essas questões de modo intuitivo para a gente resolver ela. Para a gente ter essa base. Um cabelereiro cobra 12 reais pelo corte para clientes com hora marcada e 10 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada. E um número variável X de clientes sem hora marcada. Escreva a forma matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número X. Galera, prestem atenção. Ele cobra 12 reais pelo corte para clientes com hora marcada. Não é isso? E 10 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada. Logo, 12 vezes 6 dá 72. Logo, ele atende 72 clientes com hora marcada. Não é isso? E ele atende por dia um número fixo de 6 clientes por hora marcada e um número variável de clientes sem hora marcada. Logo, vai ser, vamos dizer, Q, que é a quantidade, igual a 72 mais 10X. 10X por quê, irmão? Porque eu sei que é 10 reais, mas X é a minha quantidade de pessoas que vai ficar variando, tá bom? Então, logo, a nossa resposta seria letra B, tá bom? Resposta letra B da nossa questão. É só a gente ter uma questãozinha de lógica para a gente resolver. 72 é o total de horas. Não horas pela hora marcada, porque é mais caro. Ele atende 6 pessoas, que dá 72. E os 10 reais, pessoas de senhora marcada. Logo, eu também tenho uma questão que eu dependo dela para resolver, tá bom? A próxima questão. Ela nos pergunta... Usando a função anterior, responda qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes. Galera, prestem atenção. Desses 16 clientes, eu tenho que separar, tá bom? Juno, o que é esses 6? É a quantidade que ele atende com hora marcada. Que aí ele cobra 12 reais, não é isso? Logo, a quantia vai ser 6 vezes 72, mais 10, que é a quantidade de exito que a pessoa tem em hora marcada, vezes 10, tá bom? Que é a quantidade de exito que sobrou. Logo, a quantia vai ser igual a 6 vezes 12, perdão, tá? 72, mais 10 vezes 10, 100. Logo, pessoal, a quantia seria 172 reais, tá bom? Letra A. Viu, galera? Essa questãozinha, ela é básica, né? Ela já... Como ela tem 16 pessoas, 6 já é pra mim saber que foi com hora marcada. E 10, 100 horas marcadas. Tá bom? A próxima questão, galera, é aquela de conjunto. É pra ser a questão mais fácil que tem na prova da nossa avaliação. Eu vou começar. A NDA já não é, tá bom? Quais dos diagramas abaixo representam uma função de A e B? A letra C, galera, que eu não coloquei aí, ela deixa um ponto vago. Um ponto no A. Que não pode, tá bom? Que é ele que serve de base pra mim. E na letra A, na letra B, que é bem errada, a gente já percebe o porquê. Porque sai dois pontinhos do 4. Aí vocês estão vendo dois pontinhos que saem do 4? Pois é, esses dois pontos não podem, só podem ser unitários. Tá bom? E a nossa resposta, galera, seria a letra A. Por que, professor? Observe que sai todos os pontinhos corretamente de A, não é isso? Só que, professor, ele só tá unindo no ponto 0 e B, não é isso? Logo, galera, isso pode e isso é uma função. O que não pode é um conjunto de A sobrar algum valor inútil, deixar só. Mas o B pode ficar, porque lembram que vocês, que o A seria o meu domínio e o meu 0 seria a minha imagem, que é o resultado. E o que sobrou seria o meu contradomínio. Tá bom? Tem mais uma questãozinha, galera, pra gente resolver. Se ela também é moleza, é só a gente prestar atenção no dependente e no independente, observe a tabela abaixo e responda de forma intuitiva qual função matemática que indica o custo C em função do número de peças X. Tá bom? Então, galera, prestem atenção, prestem atenção agora. O custo vai ser o que eu quero descobrir, não é isso? E eu sei que uma peça minha custa 1,20, não é isso? A questão me diz que o custo C em função do número de peças X. Ou seja, pra mim, eu coloco X por Q junto. O meu custo é o que eu quero, não é isso? E 1,20 é meu preço fixo da minha peça, das minhas peças, tá bom? Logo, por exemplo, Júnior, se eu quero uma quantidade, eu quero duas peças, X igual a 2. Logo, o meu custo vai ser 1,20 vezes 2, 2,40. E é desse jeito que funciona, pessoal. A gente primeiro, nas funções, a gente identifica a parte dependente e a parte independente. Quem depende de quem e quem não depende de ninguém, tá bom? E é isso, galera. Encerra essa parte intuitiva, tá bom? E valeu!